Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa pulseirinha com florzinhas feitas de pitangas. Espero que vocês gostem, é uma peça bem facinho de fazer e fica super delicada. Então se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Eu vou usar o nylon 026, alicates de bico fino e bico redondo, tesoura, pérola número 6, pitanguinhas, essas eu comprei com a Carmen Magalhães, ela vende pelo Shopee e entrega em todo o Brasil, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês da loja dela. Argolinhas, eu vou usar essas maiorzinhas aqui para facilitar o meu trabalho. E o fecho eu vou usar o lagosta também no mesmo tom aqui de ouro velho. E a agulha, que é opcional, mas facilita o trabalho. Eu cortei 25 cm de fio de nylon, vou colocar aqui na agulha, e vou fazer as florzinhas de forma individual. Então, eu vou começar colocando oito pitanguinhas na agulha. Seis, sete e oito. Oito pitangas. Eu vou puxar até o final do fio. E vou fazer alguns nozinhos para formar a primeira parte da florzinha. Então, o primeiro nozinho. Vou puxar bem. Vou fazer mais um nozinho. Mais um nozinho. Para reforçar, vou puxar bem aqui com o alicate, para esse nó ficar bem firme. Agora, eu vou pegar uma ponta dos fios, e vou passar por dentro aqui de duas pitanguinhas. Agora, eu vou puxar um pouco o fio, para que esse nó fique escondido dentro de uma pitanguinha. E agora, é só cortar esse excesso de fio aqui, ó, pequenininho. Vou colocar a agulha para ficar mais fácil. E vou fazer o centro da florzinha, o miolinho. Vou colocar, então, uma pérola número seis. A linha está saindo dessa pitanga. Então, eu vou voltar por dentro dessa pitanga, que está na mesma direção aqui embaixo. E vou passar da direita para a esquerda. Vou puxar o fio, e o miolinho já fica centralizado na florzinha. Agora, eu vou voltar com a agulha por dentro dessa pérola. Olha, o fio está passando por aqui, depois por aqui, e entrei na pérola. Agora, eu vou voltar com a agulha por dentro dessa pitanguinha aqui de cima, ó. Central. E agora, é só fazer alguns nozinhos para arrematar. Um nozinho. Puxo bem. E mais alguns nozinhos para finalizar. E mais alguns nozinhos para finalizar. Fiz um total de quatro nozinhos. Agora, eu vou pegar a ponta do fio, passar por dentro de uma pitanga, e puxar um pouquinho para esse nó ficar escondido dentro de uma pitanguinha. Prontinho. Agora, é só cortar o excesso de fio. E a florzinha está pronta. Eu vou precisar fazer mais algumas. Eu vou repetir esse processo mais uma vez, para vocês gravarem bem, tá bom? Vamos lá, então. Cortei 25 centímetros de nylon e vou colocar oito pitanguinhas. Vou fazer alguns nozinhos. Ó, o primeiro nó. Puxo. O segundo nó, eu vou passar o fio duas vezes por dentro do círculo e puxar. E mais um nozinho para ficar bem firme. Vou puxar bem aqui com o alicate para ele ficar bem preso. E vou pegar a ponta do fio e passar por dentro de duas pitanguinhas. Vou puxar para esconder o nozinho dentro de uma pitanguinha. E agora, eu vou cortar esse excesso de fio aqui menor que sobrou. Pronto. Agora, eu vou colocar o miolinho. Vou colocar aqui o fio na agulha para facilitar. E vou colocar uma pérola número seis. Olha, na mesma direção que o fio está saindo aqui em cima, eu vou passar, então, na pitanguinha que está aqui embaixo. Olha, na mesma direção. Da direita para a esquerda, eu vou passar por essa pitanguinha que está aqui embaixo. Ela já fica bem centralizada. E eu vou voltar com a agulha por dentro dessa pérola. O fio está saindo aqui embaixo. E eu vou voltar por dentro dela. Puxo. E vou passar da direita para a esquerda dentro dessa mesma pitanga aqui de cima, ó. Prontinho. Agora, é só fazer os nozinhos e arrematar. Agora, é passar a ponta do fio por dentro de duas pitanguinhas e puxar para esconder os nozinhos. Corte o excesso de fio. Prontinho. Agora, é só repetir a quantidade de florzinhas necessárias para chegar ao tamanho da pulseira que você deseja. Vou fazer, então, mais florzinhas e já volto com vocês. Agora, com as florzinhas prontas, vou montar a pulseira. Para isso, eu vou precisar usar essas argolinhas aqui, ó. Agora, basta encaixar essa argolinha em uma das pitanguinhas. Então, verificar a posição da linha que está passando pelas pitangas, para ver se não tem nenhum nozinho dentro delas. Então, coloquei aqui uma florzinha e vou encaixar a outra, sempre observando aqui a linha dos fios e colocar na posição contrária ao nó. Prontinho. Já coloquei as florzinhas, agora é só fechar a argolinha com a ajuda dos alicates. Gire a florzinha para que fique centralizada, uma alinhada com a outra. Para ficar bem retinha assim. Então, vou continuar, então. Vou pegar mais uma argolinha. Vou encaixar aqui, ó, na mesma reta da outra, nessa mesma direção. Dessa daqui, eu vou encaixar nessa outra aqui. Coloco mais uma florzinha. Vejo o lado que não está o nozinho, para não atrapalhar colocar. E encaixar a argolinha na outra florzinha também. Fecho a argolinha. Ela vai ficando assim, emendada uma na outra. E agora é só repetir o mesmo processo, colocando as argolinhas em todas elas. Vou acelerar aqui o processo e já volto com vocês. Já coloquei as argolinhas em todas as minhas florzinhas. Coloquei uma aqui na ponta. E agora eu vou colocar aqui uma na outra ponta para prender o fecho. Vou repetir, então, o mesmo processo. Vou encaixar aqui na mesma direção. Olha para ela ficar bem retinha. Vou encaixar nessa pitanguinha aqui da ponta. E vou colocar o fecho. Lembrando que essas pitanguinhas você também encontra com a Carmen Magalhães. E o link da loja dela no Shopee eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo das minhas redes sociais. Para você se inspirar com as novidades que eu posto todos os dias lá. Essas e outras peças que eu faço ficam disponíveis para venda na minha loja virtual do Shopee. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, a pulseira ficou pronta, está finalizada. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre receber os vídeos novos que eu posto aqui no canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.